Meio dia e cinco minutos aqui em Brasília, ao vivo do Congresso Nacional, aqui no Senado, gabinete 16, seu empregado público Jorge Cajuru, para mais notícias e satisfações. Brasileiros do país e fora do país, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões. Terça-feira, 12 de março de 2020. Eu já entrei pela manhã, nove horas da manhã, ao vivo, e agora volto, conforme prometi, para uma boa notícia. E antes da boa notícia, que é explicar a vocês do Brasil inteiro, como volta hoje, daqui a pouco, às duas e meia da tarde, nas 30 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 100 milhões de acessos mensais, com o comando do quinteto das redes sociais, a página seloazul facebook.com.br Cajuru Goiás, pela qual vocês podem comentar à vontade e tudo. Também o Instagram Senador Cajuru, o Twitter, arroba Senador Cajuru, o canal Cajuru Oficial do YouTube, e o perfil do Facebook, já está funcionando ou não? Tá. Marco Paim. Tá. Então é o Jorge Cajuru, facebook.com, Jorge Cajuru, que é aquele de amigos, né? Que você pode ter até 5 mil amigos, não é isso? Só que tem mais de 100 mil seguidores, porém o Facebook mudou. Ele agora só informa os seus 5 mil amigos. O facebook.com.br Cajuru Goiás, agradecidíssimo, estamos próximos, bem próximos dos 700 mil seguidores, não é isso? Isso. 700 mil seguidores, né? O Instagram Cajuru, mais de 360 mil seguidores, o Twitter, mais de 270 mil seguidores, e o canal oficial do YouTube do Cajuru, já também com mais de 260 mil inscritos. Inscritos. Estou correto ou não? Então eu peço a permissão de vocês, rigorosamente, meio dia e 7 minutos, agora, aqui do gabinete 16, hoje tem sessão, às 4 horas da tarde, depois darei mais notícias sobre a sessão, tem um projeto de minha autoria, em parceria com o senador Álvaro Dias, muito importante para aqueles em situação difícil, neste momento do Covid, do coronavírus. As 4 horas da tarde, hoje, tem dois projetos e um deles é este que vocês tomarão conhecimento mais tarde. Apenas uma informação, amanhã eu darei o nome de todas as cidades, são 80 cidades no estado de Goiás, nesses 15 meses de meu mandato como senador eleito e com a minha gratidão eterna por Goiás, 55 milhões, 624 mil, 858 reais e 40 centavos, ou seja, quase 56 milhões para 80 cidades, com prioridade absoluta, mais de 90% para a saúde, que é a minha principal bandeira. Tem também a área social, várias instituições sérias, como Vila São Cotolengo e outras, a Casa de Eurípides, a Instituição para Deficientes Físicos, enfim, amanhã eu darei o nome de cidade por cidade, de cada valor nesses 15 meses de mandato que eu tenho conseguido, através de relacionamento com ministros e também através dos meus direitos como parlamentar. Os 81 senadores têm os mesmos direitos em valores de emendas. Amanhã é a explicação. Permitam-me, antes de falar como vocês vão conversar comigo hoje, duas e meia da tarde, e agora sim, todo dia, havendo sessão, eu duas e meia da tarde entro ao vivo para conversar com o Brasil, lembrando aquele quadro do ano passado, que eu fazia toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, que era o quadro O Brasil Fala com o Cajuru, e eu conversava com gente do Brasil inteiro pelo telefone. Então, daqui a pouco, as explicações. É rápido, um minuto só. Pasma, pela segunda vez, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, o maior corrupto da história de Goiás, que durante 20 anos, eu sozinho, denunciei todas as suas falcatruas e toda a sua fortuna, porque ele não tinha nada, ele era um auxiliar de garçom de bar e virou bilionário, tanto que a justiça chegou a bloquear 6 bilhões dele, para a justiça bloquear 6 bilhões de alguém, é porque esse alguém tem esse dinheiro, senão não justifica o bloqueio, perfeito? E depois de 20 anos, ele, derrotado graças à população goiana, por mim, ficando em quinto lugar, quinto lugar, depois de 20 anos de mandar em Goiás, e eu ter esse privilégio de quase 1 milhão e 600 mil votos. Eis o que ele fez pela segunda vez, e conseguiu na justiça de Goiás. Por parte da justiça de Goiás, eu nunca generalizo, por alguns juízes. Pela segunda vez, ele bloqueia 30% do meu salário como senador, ou seja, prejudicando as instituições sérias, idosos, pessoas especiais, jovens dependentes químicos, enfim, as instituições que eu sempre ajudei, que eu sempre colaborei, conforme prometi, eu não tenho mais condições. 30% do meu salário, como é que eu faço? Eu não gasto nenhum centavo. Você pode entrar no portal de transparência do Senado e colocar o Jorge Cajuru. Se tiver um centavo, eu renuncio. É tudo zero, 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 nem o café do Senado eu aceito, eu pago. Nem papel do Senado eu aceito, eu pago. E aí, como é que eu faço para viver? Eu tenho que pagar o flat onde eu moro, o Golden Tulip, tenho que pagar do meu bolso, e pago com o maior prazer, porque eu não moro em apartamento do Senado. Eu recusei, refeiçamos o Senado, empregados em apartamento, eu não tenho isso. Mais do que isso, transporte. Eu gasto a gasolina dos meus assessores, que andam para lá e para cá comigo, o Dudu e o Cláudio, em seus carros. Alimentação, tudo por minha conta. Graças a Deus, eu não ligo para comida, eu vou no Marmitex de 15, 20 reais e como muito bem, por sinal. Como que eu vou fazer? Com as despesas que eu tenho e mais a questão de saúde. O que eu gasto com remédios, vocês não têm ideia. Você aí que é médico, você que sabe o valor de um Seroquel, de um Istio Nox, esses remédios todos, e ainda vários outros. Eu não aceito planos de saúde do Senado, só o que eu pago do meu salário. Aí eu tenho que fazer o quê? Pagar médicos. Quanto que é o honorário de um médico aqui em Brasília? Eu vou falar o valor. 1.800 reais. Eu tenho, em média, duas, três sessões com médicos que são importantes e que cuidam da minha saúde. Agora, eu fico muito triste, porque eu, como senador, tenho feito tudo aqui. A pedido da doutora Patrícia, a presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, para defender a causa do Juizado de Goiás, em destaques, em emendas aqui, em que eles podem ser prejudicados, perderem vários direitos. E aí, em compensação, vêm juízes de Goiás e dão direito a Marconi Perillo, em função do que eu falo dele, que é verdade. Você é ladrão mesmo, Marconi. Você roubou o Goiás 20 anos. E aí eu falo, tem provas, a própria justiça tem, tanto que ele foi parar na cadeia. Ele não continuou, por quê? Porque ele tem juízes na mão, alguns. E aí, a 30% do salário, me processa, pede para eu provar o que eu falo de você e não mexer no meu rendimento, porque eu trabalho, eu faço jus ao meu salário. Mas vamos lá. Meio-dia e 15 minutos agora. Volta, então, hoje o quadro, o programa O Brasil Fala com o Cajuú. Duas e meia da tarde, porque hoje tem sessão. Quando não houver sessão, eu não faço o programa, porque terei outras prioridades. Hoje, nós estamos fazendo o quê? Testes, para saber qual vai ser a melhor maneira de vocês conversarem comigo. A TV Senado tem aquela sessão remota, digital, ela demorou três semanas para encontrar a melhor forma de ter a videoconferência, que parece simples, mas não é. O Vitor Campos de Oliveira está aqui, o Marco Alexandre Paim está aqui. Vocês estão desde oito e meia, nove horas da manhã vendo isso. Explica, então, para a população brasileira, para todos os nossos patrões, o que, por enquanto, vocês estão fazendo para funcionar como vídeo, para as pessoas conversarem comigo em vídeo. Ela me vê e eu vejo de qualquer lugar do Brasil. Essa é a parte mais difícil. O que vocês estão tentando fazer? É muito simples. Tem um aplicativo que se chama Zoom. É o que o Senado usa. Isso, é o que o Senado usa. A pessoa só precisa baixar esse aplicativo no Android ou no iPhone. E a gente vai disponibilizar um link na hora do ao vivo. Na hora do ao vivo, a gente fala qual é o link. Isso, vamos disponibilizar na descrição, no título do ao vivo. A pessoa clicando nesse link e tendo o Zoom baixado no celular, ela já entra direto na conversa. Aí a gente vai deixar ela em espera, porque você vai conversar com um de cada vez, não dá para conversar com todos. Terminou, entra o próximo. Terminou, entra o próximo. Aí a gente vai habilitando de um por um para conversar com você. Essa é a forma de vídeo. Essa é a forma de vídeo. Porque FaceTime não tem condições. Não é isso? Também é uma possibilidade. Mas o Zoom hoje está mais acessível. Então a prioridade nossa é o Zoom para a gente tentar até duas e meia da tarde. Isso. Não conseguindo hoje e deixando para os próximos dias, a nossa outra alternativa vai ser como era no ano passado. Por telefone hoje. Fique tranquilo que faremos tudo para ser por vídeo. Se não for hoje, aí será por telefone. Tem uma possibilidade também do próprio aplicativo Face. Ele deixa você, você na live, ele deixa uma pessoa participar com você. Um seguidor seu. Por vídeo? Isso. Tanto no Face quanto no Instagram. Dá para fazer isso. Um dos milhões de seguidores. Isso. Aí a gente vai analisar a melhor forma para ter essa interação com o seguidor. E hoje a gente já estreia. Na pior das hipóteses, para concluir, nós voltaremos ao telefone. Atenção, anote aí por fineza. Pode pegar a caneta. O telefone que vai ficar 24 horas à sua disposição. Não só para entrar ao vivo, mas para você ligar, para você falar o que você quiser. E sempre a Jéssica ou a Simone, uma delas, me dará satisfação dos seus telefonemas, porque eu não tenho como ficar atendendo o telefone em função do trabalho aqui. De vez em quando eu atendo quando realmente não tem nada para fazer aqui no gabinete 16 do Senado Federal, onde trabalhamos o dia todo. E eu, a partir de hoje, depois da liberação da equipe médica. O telefone é 0 operadora 61, 0 operadora 61, 99, 610, 5151. Eu vou repetir. 0 operadora 61, 99, 610, 5151. Essa é a última possibilidade, a última hipótese, no caso de hoje, porque decidimos estrear de novo ou voltar de novo esse quadro, que antes era uma vez por semana, e agora vai ser todo dia que houver sessão aqui no Senado Federal. Perfeito? Qualquer dúvida, pode tirar aí nos seus comentários. Fiquem à vontade, na página azul do selo azul do facebook.com.br e a gente responderá através da Paloma, de toda a nossa equipe de redes sociais. Um bom almoço, com saúde, com Deus, nesta terça-feira, 12 de março de 2020. Agradecidíssimo.